A gente começa esta edição com um assunto que tem a ver com o nosso bolso. Está valendo a pena comer fora de casa? Quem não tem outra alternativa já percebeu que o custo da alimentação em restaurantes e lanchonetes ficou mais alto. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro, divulgada nesta segunda-feira. O levantamento, feito em 86 restaurantes e 17 lanchonetes em Belo Horizonte, mostrou o reajuste de preços. Por exemplo, se pegarmos os oito últimos meses, a gente tem, por exemplo, um suco de laranja de 300 ml, um aumento de 18,25%. Ele era R$ 5,08, passou a R$ 6,00 em média. A própria vitamina também, nas lanchonetes, que era R$ 6,69, passou para R$ 7,52, um aumento de 12,5%. O hambúrguer também, que era R$ 11,73, subiu para R$ 13,10 em oito meses apenas. Isso dá um aumento de 11,70%. Sem falar no café com leite de 300 ml, que era R$ 3,11, passando para R$ 3,61, um aumento de 16%. Na comida também, no restaurante, a gente teve vários aumentos. E nesses últimos oito meses, por exemplo, no valor do quilo, nós tivemos um aumento de 4,80%. Para R$ 55,86, passou para R$ 58,52. O próprio prato feito também, de R$ 22,90, passou para R$ 24,00, um aumento de 4,83%. O marmitex pequeno, que era R$ 16,83, subiu para R$ 17,71, um aumento de 5,21%. E para tentar aliviar o orçamento, quem pode, tem se planejado para levar a marmita de casa. Então, eu já tentei comprar comida próximo ao meu ambiente de trabalho, ao meu local de trabalho, mas acabei voltando e levando marmita de casa. Porque eu acho mais prático, como eu moro no andar de cima da casa da minha mãe, ela faz almoço praticamente todos os dias, então ela já tira ali a minha marmitinha. No final do mês, o bolso agradece. Já quem não tem esse tempo disponível, vem optando por outra estratégia, trocar o almoço pelo lanche. Para comer daquilo, 500 gramas por dia, durante 30 dias, mais um suco, você gasta R$ 968,00 por mês. Se você pegar, pelo outro lado, um hambúrguer, que é um lanche mais pesado, o preço médio por mês, com a vitamina, seria R$ 618,00. Então, portanto, seria 36% mais barato na lanchonete do que, obviamente, no restaurante. Por outro extremo, se você pegar um prato feito todos os dias e, além disso, pegar um suco, você vai gastar, em média, R$ 901,00. Se você, por outro lado, pegar um pão de queijo e também uma vitamina, você vai gastar R$ 330,00. É claro que não tem a mesma nutrição, mas muitas vezes as pessoas é o que tem. Então, a gente teria aí uma economia de 63%. Mas vale lembrar que isso é só ilustrativo, o objetivo mesmo é chamar a atenção para ver como que está grave a situação econômica da população. Principalmente aqueles profissionais liberais que não têm aí o vale-refeição por conta da empresa e acabam tendo que, de alguma forma, lanchar rapidamente na rua porque nem o alimento ele está conseguindo pagar para pagar outras contas, que é aluguel, água, energia elétrica.